Oi pessoal, eu sou a Carla do blog Expedição Andando Por Aí e hoje a gente está aqui no Pico do Papagaio na travessia Baipendi Airwalk, em Minas Gerais a vista aqui é linda, quer ver? lá atrás, não sei se a GoPro consegue mostrar a gente tem a Serra Fina ali o Itatiaia, a pontinha dos Agulhas Negras e na frente dos Agulhas Negras a gente consegue ver a Pedra Preta uma travessia que a gente fez, é Serra Negra lá no Parque Nacional do Itatiaia e de lá a gente viu aqui e agora a gente está aqui, eu acho isso tão legal aqui na Mantiqueira a gente consegue enxergar todos os pontos todos os lugares que a gente andou essa travessia Baipendi Airwalk a gente está fazendo em 4 dias e para trazer todo o meu material roupa, barraca, saco de dormir, isolante, comida, tudo isso eu estou usando essa Highlander essa mochila da Kutlo ela é 50 mais 10 ela é uma cargueira só que aqui para o Pico do Papagaio a gente trouxe ela como ataque mesmo pode ver que ela está bem vazia muito, muito, muito boa essa mochila o que ela tem assim que eu mais gostei? bom, a abertura dela é feita com esse capacete, com essa tampa e ela tem esse fecho tipo estanque então ela estende e você tem aqui olha o tamanho da mochila ela fica muito grande para essa travessia eu estou colocando as coisas até aqui então significa que eu estou usando 50 não estou usando os outros 10 então você tem o acesso por aqui até o fundo da mochila e nas laterais eu tenho dois bolsinhos e o muito legal é que, não sei se vocês repararam mas os bolsos das outras mochilas elas são de redinha aqui tipo essa redinha que está aqui nesse bolsinho que vai na barrigueira e o que acontece quando a gente anda aqui no Brasil na Serra Fina, Marins e Itaguaré essa redinha se engata em tudo quanto é bambu, galho e rasga e desse material aqui ela não rasga então você vai ter uma mochila para sempre ela tem redinha aqui mas esse local aqui não fica na lateral onde enrosca em tudo quanto é enrosco que tem por aí bom, e do lado desse bolsinho se você puder aproximar aqui a gente tem abertura lateral que você tem acesso a tudo que tem dentro da mochila olha que bom você pode deitar ela de lado e manipular suas coisas detalhe, não é só esse lado que tem esse zíper o outro lado também tem então gente, eu achei uma sacada muito legal dessa mochila essas duas aberturas ó, outra apertura aqui para o outro lado da mochila e esse zíper gente, ele é bem reforçado bem grosso com esse fecho fácil de fácil acesso com essa borrachinha para não desfiar esse barbante de nylon aqui bom, então ela tem essas tiras laterais essa tira para fechar a tampa e essas tiras para fechar a mochila na parte da frente eu tenho ainda um bolso de acesso rápido onde a gente pode guardar carteira eu no caso aqui estou guardando protetor solar e coisas com acesso mais rápido e essa área no caso estou guardando a minha bolsa de hidratação que ela não está cheia porque a gente vai encher agora no retorno dá até para colocar a água de hidratação aqui o único inconveniente é que o sol vai bater e pode esquentar a água porque o lugar certo de colocar a bolsa de hidratação se o hélio puder aproximar e aqui dentro você tem um bolso aqui específico para colocar a sua bolsa de hidratação e aí você prende a bolsa com essa fita de velcro laranja e a saída da água é feita por esse buraquinho aqui está vendo? olha aqui o buraquinho onde sai a água então essa é a parte da frente da minha mochila e vou mostrar agora a tampa a tampa é bem reforçada também com esse material resistente à água ela tem aqui em cima uma área aqui bem grande eu acho que tem uns 2 litros aqui eu guardo a capinha do óculos eu guardo a lanterna para ter mais fácil acesso quando a gente vai acampar e aqui você tem o local da capa de chuva detalhe essa capa de chuva ela cabe na mochila mesmo com ela carregada porque tem muita mochila por aí que a gente começa a pendurar as coisas por lá de fora e a capa não cabe não você tem que colocar a capa maior essa é das boas a capa fica aqui a traseira da mochila ela tem esse sistema maravilhoso de comfort fit system esse local aqui ele é aconchoado muito macio transpirável respirável assim como a lateral as costas e a barrigueira ela tem o sistema de tamanho não sei se vocês conseguem enxergar aqui você consegue regular dependendo da sua altura x, xl, m, s e xs quer dizer para todos os tamanhos as alças também são muito boas eu estou andando com ela o primeiro dia eu andei com 14 kg ontem eu andei com 12 kg e provavelmente hoje só bate e volta aqui no pico do papagário mas depois com certeza eu vou carregar acho que uns 10 kg eu não estou com dor nenhuma nem no braço nem nas costas ela é muito, muito, muito confortável e num dos lados da barrigueira ela tem esse bolsinho de rápido acesso normalmente eu deixo aqui balas, doces aqui no caso só tem uma bolachinha e um amendoim mas pra mim eu gosto de colocar guloseimas aqui na hora do terrengue da trilha eu poder colocar energia pra dentro bom? então essa daqui é a Highlander 50 mais 10 da Cúrtulo segunda vez que estou usando a primeira vez eu fiz salcantai com ela só que eu não usei ela cheia em salcantai porque a gente podia levar 6 kg na mula e dessa vez não estou usando ela com quase carga completa e estou adorando recomendo e espero que vocês tenham gostado dessa dica de mochila cargueira da Cúrtulo e detalhe essa mochila e todas as outras roupas ou até outros acessórios e mochilas da Cúrtulo você pode encontrar no site da Cúrtulo se você ver esse vídeo e quiser usar o nosso cupom de desconto eu vou deixar aqui no link aqui embaixo o nosso cupom certo bom eu vou curtir aqui um pouquinho mais esse visual dessa trilha linda do Pico do Papagaio aqui na Serra da Mantiqueira eu vou ficando por aqui mas a gente se vê andando por aí até tchau tchau